Eu fico, tá fazendo o que aqui na cidade de Tiradentes, comprando droga? Eu fico, muito boa, marihuana. Que delícia! Tá desgraçado. Já deu um doido? Eu não vou encher o saco do usuário, eu vou ficar de boa. Passou a... Tipo a mentirosa. Eu perguntei pra ele, eu disse que não, também. Não, não, não. Não, sabe nem como que é o goixo. Se ficar chapadão e colocar o negócio e começar... Não vai saber o que é. Não, não vai, não vai. Não, o chão é o sabor, só não conhece o chão. Não, cara, eu conheço tudo. Não tem como... Não, não tem como... Não tem como trabalhar e não conhecer. Para a paisada tu mente. Como é que foi? Para a paisada você mente. Para o paisano?